Vamos lá, fala da Epesmel e a parceria com a Zona Sul, opa, Escola Profissional e Social do Menor de Londrina, a Epesmel, fundada em 18 de maio de 1976, viu? Ela que é administrada pelos irmãos e padres, Josefinos de Murialdo, e é uma das filiais do Instituto Leonardo Murialdo, né? Tem matéria sobre a Epesmel, vamos lá, aperte o play, Mirela Fernandes foi lá no local com ele, o Gaiteiro, Fábio Lainete e Mirela Fernandes, aperte o play. Hoje nós viemos conhecer a Epesmel, mostrar para o pessoal que está em casa o que é essa instituição. Padre, é uma instituição totalmente beneficente? Sim, totalmente, 100% beneficente. Há 46 anos em Londrina, foi fundada em 1876 e por aqui já passaram mais de 45 mil crianças e adolescentes nos diversos programas sociais da Epesmel. E qual é o principal objetivo de vocês hoje? Nosso principal objetivo é promover e defender os direitos das crianças e adolescentes. E um dos grandes direitos é o direito de brincar, de ser protegida e principalmente o direito do programa também de emprego, a gente diz aprendizagem profissional de direito a ter um trabalho digno, a ter um projeto de vida. E hoje em dia, além desse projeto, tem várias oficinas que vocês oferecem aqui para as crianças? Sim, são várias oficinas. Nós temos o grande programa que maior é do serviço e convivência e fortalecimento de vínculos. Aí tem várias oficinas educativas, mais na área lúdica, educativa, cultural, desde capoeira, judô, música, instrumentos de percursão, teatro, canto, artesanato, oficina de inclusão digital, hora do conto. Tem várias oficinas e na idade dos 7 aos 15 anos o vínculo de convivência com a família, com a cultura, com a habitação, vínculo com a sociedade, vínculo com a cidadania. Então criar vínculos também na parte humana, espiritual. Então quando a pessoa está desestruturada, ela está sem vínculo. Então esse programa, fortalecimento de vínculos, visa recuperar o ser humano por inteiro. A gente chama educação integral. E outro serviço grande que nós temos é a aprendizagem profissional. Então sempre a média de 400 a 500 adolescentes que a gente prepara e encaminha para o trabalho, o mercado do trabalho, como aprendizes. Muitos desses adolescentes, eles trabalham, por exemplo, na Zona Azul. Vocês têm um projeto também com eles? No passado a Zona Azul tinha menores de idade, hoje é proibido. É um lugar insalubre. Então eles não trabalham, dos nossos programas sociais, não trabalham mais na Zona Azul. Só adultos são contratados lá, a média de 60 trabalham na Zona Azul. Mas o recurso da Zona Azul é aplicado totalmente aqui nos programas sociais da Epesmelo. Então esse é o vínculo que vocês têm hoje com eles? Sim. A Zona Azul, além de fornecer esse trabalho aos adultos, ele promove também e qualifica os programas sociais da Epesmelo. Hoje a maioria do recurso da Zona Azul é investido em infraestrutura, modernização dos laboratórios, compras de móveis, qualificação dos materiais usados nas oficinas. E principalmente agora a Epesmelo cresceu muito. Não é só a Epesmelo Central. Hoje temos quatro unidades ao todo. Então se gasta muito na manutenção predial. Então nós temos a Epesmelo Central, a Epesmelo Mr. Thomas, a Epesmelo Jardim Interlagos e a Epesmelo no Distrito Rural de Paikere. Então hoje é a média de 1.400, 1.500 atendidos nos diversos programas sociais. E para os alunos que quiserem participar, quiserem se inscrever, como que faz, Padre? O normal para nós, como a gente trabalha em rede, hoje nós temos a parceria com assistência social. E praticamente 60% da manutenção desses programas são das parcerias com o governo municipal de Londrina. Praticamente 20% a 30% Zona Azul e outros recursos próprios. E o caminho para a entrada nesses programas na Epesmelo é o caminho via Crass. Porque ali nós temos, a gente sabe quem são os mais vulneráveis e mais pobres que precisam ter acesso a esses programas. Então hoje tem um cadastro único, uma lista de espera. As pessoas têm que ir até o Crass e pedir, se quiser fazer curso ou entrar na convivência e fortalecimento de vínculos, têm que seguir esse rumo de inscrição, esse caminho para fazer a sua inscrição.